Música No Rio Grande Rural dessa semana você vai ver os seguintes assuntos Uma das frutas nativas mais populares no Rio Grande do Sul E as boas práticas no cultivo da fruta No quadro Janela Rural, como legalizar o vinho colonial Novas regras para a produção de leite entram em vigor A partir de 30 de maio E será que o leite que consumimos é seguro? O Festival de Pratos na Fina Milho E em Santo Ângelo, na região das Missões Os segredos de uma receita centenária, rosca de milho Assista o Rio Grande Rural no domingo às 7h30 da manhã na TVE Nas emissoras convenhadas e através da internet Pelo endereço tv.emater.che.br Música 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 Música